Um dos filmes mais angustiantes de se assistir é A Bruxa de Blair, pois boa parte do filme se passa em primeira pessoa, em que os personagens estão gravando com uma câmera amadora situações de pânico no acampamento, na casa mal assombrada e entre outros locais nada agradáveis. O filme faz uma mescla de ficção terror com o documentário, essa mistura deu muito certo e fez com que o filme se tornasse bem realista. O que é A Bruxa de Blair? Um filme norte-americano de terror com elementos de um documentário lançado em 1999. O filme foi um sucesso de bilheterias e arrecadou quase 250 milhões de dólares. A receita líquida foi enorme, pois o filme custou apenas 22 mil dólares. Percebendo o bom momento, uma sequência de Bruxa Blair foi lançada em 2000, porém sem muito sucesso. O roteiro do filme conta a história de três estudantes universitários que resolvem se aventurar em uma floresta mal assombrada para investigar e fazer um documentário da suposta Bruxa de Blair. Porém, nunca mais retornam para suas casas. As autoridades locais fizeram uma tremenda força-tarefa para vários meses e nada foi encontrado nos arredores da floresta. Porém, um grupo de antropólogos encontra uma mochila, contendo fitas com as gravações dos estudantes. Apesar de terem encontrado esse material, o caso foi dado como inconclusivo e arquivado. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Mas antes, não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Conheça agora a verdadeira história por trás de Bruxa de Blair. A vilinha que se passa no filme da Bruxa de Blair realmente existe e foi fundada no velho local de Burtskitville e é localizada no município de Frederick, em Maryland, cerca de quase uma hora de distância de Washington, capital norte-americana. Ela, de fato, abrigava uma lenda de uma bruxa bem macabra. Lenda que acabou se consolidando a partir de 1785, quando diversas crianças do vilarejo relataram que uma mulher as atraía para a residência dentro da floresta e que fazia com seus sangues uma série de experimentos aterrorizantes, ainda mais se tratando de indefesas crianças. Ellie Cadward, a mulher que então foi acusada e apontada pelas crianças, foi banida da vila. Mas como em toda boa lenda, não vazou de Blair, sem antes lançar uma terrível praga no local e amaldiçoar a todos os envolvidos nessa sua expulsão da cidadezinha. O que causou um reboliço sem precedentes e uma histeria coletiva envolvendo o nome de Ellie. Mal sabiam os habitantes da pequena cidade norte-americana a série de acontecimentos sombrios que começaria a ocorrer na vila após a expulsão de Ellie. Em 1825, por exemplo, uma menina com idade por volta de 10 anos morreu por afogamento e 11 testemunhas afirmaram que algo muito estranho havia acontecido. A garota em questão parecia ter sido puxada por uma mão submersa que a impedia de retornar à superfície. Já no final da década de 40 do século passado, mais um caso assustador envolvendo a pequena cidade reforçou ainda mais a ideia de que ela estava sofrendo com a existência dessa maldição lançada por Ellie. Rustin Parr, um velho ancião da região, iniciou uma série de sequestros em Blair, onde uma das características comuns atribuídas a ele era o ato de levar suas vítimas exclusivamente crianças para sua cabana. Foram 8 crianças sequestradas, com um saldo de mortes de 7 delas, contando apenas com uma sobrevivente. No ano seguinte, Rustin confessou o sequestro seguido de assassinatos e dizia que uma voz surrava seus ouvidos, ordenando-o a agir com essa crueldade e frieza que em circunstâncias normais seriam impossíveis. O que deu mais um ponto de reforço às suspeitas de veracidade da maldição lançada por Ellie. O garoto que sobreviveu à série de sequestros chamava-se Kylie Broad, e ele foi achado na varanda da cabana de Rustin pelos policiais de resgate. Só que muitos acreditavam que Broad não era uma vítima, mas sim o auxiliar de Rustin na série de atrocidades, trabalhando como se fosse um cúmplice. Pesquisas da época direcionaram para fatores de que tanto Rustin quanto Broad sofriam de distúrbios gravíssimos de sanidade mental, e que ambos foram abusados sexualmente na infância. Broad, inclusive, era frequentador assíduo de manicômios e reformatórios. Bem, a participação de Broad na série de crimes protagonizados por Rustin não foram comprovados pela justiça norte-americana na época. Porém, esse cheiro de mistério no ar serviu para deixar cada vez mais viva e intensa a lenda em torno da bruxa de Blair. Mas e você? Acredita mesmo nessa história toda ou tudo não passa de lenda? Deixe pra gente a sua opinião nos comentários e vamos bater um papo sobre isso. E se você quiser me acompanhar e acompanhar a equipe do Universo Curioso nas redes sociais, os links estão aqui embaixo, na descrição. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!